Olá, galera! Aqui é a Rei, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, minha gente. Assustador, mas ao mesmo tempo romântico, né, meu povo? Porque olha aqui, gente, eu gosto tanto desse mod que eu trouxe de volta aqui pra vocês. Granny tá romântica, foi pedida em casamento, olha essa janela, pelo Grandpa, e vai casar, galera. Granny noiva. Vamos ver se ela tá por aqui. Cadê ela? Meu Deus! Meu Deus! Gente, já vou deixando de palavra secreta aí, noiva. E as primeiras pessoas a comentarem noiva vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou noiva? Então, bora pro game. Olha, gente, ela tá tão bonita. Ai, meu Deus, eu quero ver o véu da Granny, gente. Ô, minha filha, vira aí de costas pra gente poder ver teu véu. Quero ver o véu da Granny, galera. Ó, tá saindo. Tá indo embora. Não tô conseguindo ver. Mas vamos lá, vamos ver se ela tem, de repente, uma limusine que vai levar ela pra igreja. Eu não lembro. A gente só jogou esse mod aqui uma vez, galera. Então, tamo jogando aí de novo, porque vocês gostaram. Eu amei. Olha que lindo. Ali, ó, tem um coração com alianças, galera, na parede, ó. Ó que topzera. Eu vou vir aqui pelo cantinho. Vamos ver se tem alguma coisa no banheiro. Ó, tô vindo aqui pelo banheiro. As janelas estão muito topzera, né? As janelas estão com... Tipo com... Ah, ali, ó, o criador do mod, galera. As janelas estão, tipo, com uma cortininha, né? Ali é o nome do criador do mod. Aqui tem uma carne dentro da privada. Que coisa mais nojenta. E aqui tem a rodinha. A gente não vai usar ainda agora, então não vou pegar. Ó, ela tá lá embaixo. Vou esperar ela ir pra lá. Beleza, vamos pra cá. Vamos pra cá, vamos pra cá. Vamos correr. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada. Vou correr pra cá, vou correr pra cá. Vou correr... Meu Deus. Mamãe, mamãe. Né, décas? Me escondi. Beleza, galera. Vamos ver se ela vai aparecer por aqui. Porque a gente fez bastante barulho. Então, vou esperar um pouquinho. Mas tá tudo muito lindo, né, gente? Tá? A Granny decorou a casa inteira dela, ó. Ela decorou tudinho. Pra poder casar, né? Afinal, não é... Ai, tem martelinha ali em cima, hein? Acho que eu já vou pegar o martelo. Olha, tem até um coração aqui, ó. Também com as alianças. Afinal, não é todo dia que se casa, né, gente? Ó, peguei aqui o martelo. E eu acho que eu já vou descendo. Uh! Desce, 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 desce. Beleza, galera. Peguei o martelo e já vou descendo. Pra eu poder usar já esse martelo lá embaixo. E aí, vou chamar a atenção de Dona Granny pra cá. Tá sem o som, galera. Porque tem dado um probleminha de direitos autorais nos mods. Então, eu preferi deixar sem som, beleza? Ó, coisa é aqui. Vou tacar o martelo pra cá. Pra gente poder chamar a atenção dela pra cá. Belezinha. O martelo tá tacado pra cá. Vamos ver se ela tá vindo pra cá. Olha, até a garagem, gente. Tá muito bonita, tá vendo? Ó, tá tudo de flor. Tudo muito bonito. Eu acho que ela deve ter ido lá pro outro lado. Ai, meu Deus do céu, mamãezinha. Socorro, meu Deusinho. Ai, meu Deus. O que que tu tá fazendo, Renatinha? Eu fui colocar no errado, gente. Ô, malucona. Beleza, foi, foi. E agora... Deixa eu ver pra onde vou, galera. Eu acho que eu vou pra aquele cantinho lá da passagem secreta. Que a gente também precisa usar o martelo. Aqui, ó. Beleza. Vamos ver se tem... Ah, não tá aberto. Beleza, não tem. Tem alguns mods que realmente não tem. Então, eu acho que eu vou lá pra Eslendrina logo, galera. Acho que eu vou lá pra Eslendrina, hein. Já pra abrir a porta. Vamos ver se ela tá por aqui. Parece que não. Então, eu vou lá pra Eslendrina. Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Ah, meu Deus do céu. Sem o som fica mais difícil de jogar, né, gente? Porque a gente não sabe se tá fazendo barulho, se não tá fazendo barulho. Sem o som fica mais complicado da gente jogar. Mas vamos continuar. Bora continuar. Tralalá e tralalá. E vamos lá e vamos lá. Beleza, galera. O que que eu vou fazer? Ai, vai ter que chamar a atenção dela. Então, deixa eu derrubar aqui e me esconder. Eu acho que eu não vou na Eslendrina de cara, gente. Porque eu sempre morro na Eslendrina. Eu vou ver o que mais que a gente vai achando ali pelo TED e tudo mais. E vou deixar a Eslendrina pro final. Vamos ver se ela vai... Olha só, lá vem ela, gente. Que o vestido dela de noiva. Se olhar de perto, dá pra ver que é rendado, né? Ela é muito chique. Afinal, ela vai casar, né, gente? Não podia ir com aquele trapo velho que ela usava. Daquele vestido cinza, né, gente? Tem que pôr um vestidinho bonitinho. Rendadinho, pan, de manguinha, ó. Arrumadinho e tudo mais. Beleza, ainda temos bastante vida. A gente ainda pode vencer a Granny antes dela casar, hein? Vamos ver se ela tá por aqui. Ó, tá pra lá. Vou esperar ela descer. Entrou ali na cozinha, pan. Belezinha, porque eu quero ver se a gente acha alguma coisa nessas gavetas daqui, galera. Ali tá a parte de uma arma, mas ainda não vou pegar. Vou direto pro Teddy pra ver o que a gente acha de interessante no Teddy. Bora lá. Já fui direto pro Teddy. Pro ursinho. Será que o ursinho dela vai tá de terno pro casamento? Ai, que lindo, gente. Eu não lembrava. Ele não tá... Eita. Ele não tá de terno, mas ele tá, tipo... Tá com os desenhos bonitinhos de bonequinho, né? E aqui a gente tem só a bateria. Não me interessa a bateria, porque eu quero fugir pela porta, como sempre. Que eu acho bem mais fácil. Ali temos o livro. Aqui nós temos... Né, Decas. Tá. Vamos continuar descendo. Aqui eu tinha visto parte da arma. Eu vou pegar e vou levá-la pra garagem. Deixa eu fazer um barulhinho aqui. Que aí a gente já investiga o que que tem no carro. Na limousine, né? Eu espero que seja uma limousine. Tem muito tempo que eu não jogo. Eu não lembro como é que é o carro da Granny Noiva. Eu espero que seja um carro bem bonito, né, gente? Vamos dar uma olhada aqui no carro da Granny Noiva. Ah, gente. Ah, mas tem os desenhinhos. É bonito sim, ó. Ai, que lindo. Tem um buquê, galera. Ah, topzera. Gostei. Topzera. Curti. Belezinha, belezura. Vamos ver o que que a gente acha agora aqui. Chave das armas. Vamos matar a Granny Noiva. E a nossa chance de vencer vai ser gigante, hein? Então, vamos lá, galera. Vou subir pra gente conseguir matar a Granny Noiva. E bora lá. Ai, gente. Tô nervosa, hein? Será que a gente vai conseguir? Vamos ver. Eu acho que a gente consegue matar ela sim. Não sei se a gente vai conseguir vencer. Ah, meu Deus. Gente, eu taquei a armadilha pro chão. E agora? Como é que eu subo aqui? Vou ter que tacar essa chave, né? Ué? Não foi, não foi. Ah, minha nossa senhorinha. Vou ter que tacar aqui, vai. Agora foi. Tá. A Granny vai provavelmente aparecer ali. Eu fiz aquilo ali pra armadilha fechar e a gente poder passar. E agora eu vou chamar a atenção dela pra cá. Ah, porque não tinha como a gente passar ali, né, gente? Então, vamos lá, ó. Baixei. Ela deve ir pra garagem agora. A gente consegue pegar aqui e fazer tudo. Pelo menos eu acho, né? Se ela não tiver colocado outra armadilha aqui, galera. Que isso, gente? Como é que ela não me viu? Meu Deus! Gente, vocês viram isso? Ela tava parada ali. Mas como se eu fiz o barulho aqui? Será que ela tá bugada? Ela tava parada ali e não me viu. Ó, fiz o barulho aqui de novo. Vamos ver se ela vai tá lá ainda. Gente do céu! Que bug! Não sei como ela não me viu, galera. Sinceramente... Vamos ver se ela tá aqui de novo. Não. Beleza, ela saiu. Tudo bem. Vamos pegar aqui a chave. Gente, foi assustador, hein? Por pouco ela não me pegou. Peguei aqui a chave das armas. Pegar a arma. Pra gente poder matar a Greeny noiva. Vamos lá. Vem, minha querida. Vamos ver se ela vem, né? Porque eu fiz barulho, mas... Ela não é fácil não, galera. Ela é enrolona, hein? Vem, querida. Eita, Lili. Tô tentando fazer... Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Toma. Beleza. Morreu. Olha, gente. Ela tá de véu e grinalda. Que coisa mais linda. O que que eu vou fazer? Eu vou lá pra baixo. Pra gente analisar tudo que a gente acha. E aí, a gente já vai pegando tudo que a gente precisa, né? Vamos lá. Aqui, né? Decas. Aqui, pedaço da pintura. Aqui, nada. Tá. Aqui, chave da aranha. Aqui, beleza. Vou pegar ali. Tá. Meu Deus, a Renatinha tá nervosa. É, gente. Tem que ir muito rápido, né? Então, vou pegar isso daqui. Vou ter que ir bem rápido, tacar por aqui. Beleza. Então, a gente já achou a manivela. E aí, eu vou pegar de novo aqui, ó. A arma, galera. Com o tirinho. Pra gente poder ver se acha mais alguma coisa. Por enquanto, só a manivela. Aqui, eu acho que não tem nada. Daqui a pouco, ela aparece aí, né, gente? A gente tem que matar ela de novo pra continuar nossas buscas. Aqui tem chave da casinha de brinquedo e código, tá? O que eu vou fazer, galera? Eu vou derrubar agora aqui as coisas. Porque, ó, tá vindo. Tá vindo. Toma. Toma! Ai! Gente, apertei pra tirar e não foi. Não acredito nisso, galera. E agora? Como é que eu pego a minha arma ali, cara? Ai, já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou chamar a atenção dela lá pro outro lado. Pra gente poder pegar essa arma daí. E continuar as nossas buscas. Porque a gente já achou ali o código. E é muito importante a gente colocar logo o código, né, galera? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir por aqui. E aí, eu vou fazer um barulho. Aqui. Gente, minha Nossa Senhora. A Dona Granny Noiva tá muito bonita. Dá até pena de matar ela. Fiz o barulho ali, galera, pra ela ir pra lá. Que aí eu já venho aqui pra esquerda e já pego a nossa arma. Pra gente poder atirar nela, beleza? Então, vamos lá, ó. Já vim pra cá. Deixa eu ver se ela tá aqui ou não, tá? Ó, pega a arma. Cadê o tirinho? Vou pegar o tirinho. E agora a gente tem que ver se ela vai aparecer aqui. Eu acho que vai aparecer por causa dos barulhos. Fazer o barulho aqui. E aí a gente mata ela e continua com a nossa busca, galera. Vamos lá. Vem, vem, venha. Vem, vem, venha. Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Vamos lá, vamos lá. Vem, vai. Agora foi. Beleza. Então, vamos pegar aqui o código. Enquanto ela tá morrendo ali, galera. Código. Chave da casinha de brinquedo. Chave da casinha de brinquedo. Já vamos deixar ali. Aqui. E aí a gente já vai ter revistado toda a casa dela embaixo. Agora, eu vou vir pra cá. E vou pegar de novo a arma, galera. Pra gente poder atirar lá de cima. O que que tem? O que que é isso aqui? O código que eu já peguei, beleza. Aqui o tranquilizante. Pra gente poder atirar ali, ó, galera. Que a gente precisa ali daquela chave de fenda, né. Daqui a pouco ela aparece e a gente vai se lascar. Vamos lá. Eita, Lele, que eu errei. E a lasqueira caiu aqui. Vamos subir de novo. Gente, eu errei. Como é que eu consegui errar aquilo ali, gente? Sempre acerta esse tiro. Foi. Agora foi. Tá. Vamos ver se ela... Ai, meu Deus. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Vem, 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 vem. Beleza. Não me viu, hein? Não vem mentir, não. É feio noivo ficar mentindo assim, dona Grammy. Pode ir embora. Pode ir embora. É muito feio noivo mentir assim. É muito feio qualquer pessoa mentir assim. Pode ir. Vai casar. Vai lá ver o vestido de noiva. Vai ver tudo. Vai, dona Granny. Senhora, pode ir. Pode ir. Pode ir. Sai pra lá. Vai se lascar. E agora, gente, vamos ver pra onde ela vai, porque a gente vai precisar pegar... Ela deixou uma armadilha bem aqui. Aquela chave de fenda lá, né? Vamos ver. Chave de fenda. Sai correndo, sai correndo. Beleza, beleza. Então, a gente já pegou tudo que a gente precisava ali naquele cantinho. Na parte ali que é mais difícil de pegar as coisas. A gente vem agora pra essa área daqui, galera. E vamos ver o que a gente vai conseguir. Depois eu tenho que ir lá na eslendrina, que também não é fácil, né? Mas tudo bem, ó. Pegamos aqui. Ela já deve aparecer aqui por causa do barulho. Meu Deus, hein? Meu Deus. Tá difícil, dona Granny. Tá difícil impedir esse casamento, hein? O que será que a gente vai achar aqui, galera? Alicate, será? Alicate. Beleza. Achamos o alicate. Já vou cortar aqui. E vou chamar a atenção dela pra lá, pra gente poder cortar na porta. Beleza, galera. Tamo indo bem. Eu acho que a gente tem uma chance de vencer a Granny Noiva. Vai faltar agora a chave da casa principal e a chave do cadeado, né? Vamos lá. Vamos ver. Parece que ela não está aqui. Beleza. Eu vou lá na eslendrina agora, gente. Vou ter que ir lá na eslendrina, levar esse alicate lá pra cima. Porque eu acho que a chave do cadeado vai estar lá. Então vamos lá na eslendrina. Ou a rodinha, né? Que a gente precisa também da rodinha, né? Tô presa. Achei que ela tivesse colocado uma armadilha. Não tô ouvindo os barulhos, né? Vamos lá, vamos lá. Opa, aqui tem. Aqui tem. Vai olhando pro chão, Renatinha. Porque ela não é fácil. Beleza, beleza. Ah, mas Renatinha, por que tu não vai levar o martelo? Porque dá pra gente chamar a atenção dela com... Olha que lindo. Tem umas florzinhas ali. Com o próprio alicate, galera. Vou mostrar aqui pra... Tô tão tranquila. Tô tão tranquila. Tô tranquila, paciente. E me aparece Dona Granny, galera. Ah, que lasqueira. Temos duas vidas agora. Não sei se a gente vai conseguir não, hein? Só duas vidas. Não sei se a gente vai conseguir, hein, galera. Mas vamos lá. A gente vai tentar. A gente vai tentar. Eu vou pegar o martelo, já que a gente já tá aqui. Vou pegar o martelo pra depois também a gente poder quebrar ali a lasqueira sem Dona Granny encher a nossa paciência. Beleza. Já vou colocar aqui que ela já vai subir. E aí a gente já se esconde. Pronto. Vamos ver. Eu fiz dois barulhos, né? Ali e ali. Então, com certeza, essa noivinha iria subir, né, galera? Agora vamos esperar a noivinha sair pra gente poder tentar entrar e ver o que a gente vai achar. Será que eu consigo entrar por esse buraquinho? Acho que consigo, né? Consigo. Beleza. Vamos ver se temos alguma rodinha. Chave do carro. Ah, lasqueira. O que eu vou conseguir na chave do carro? Será que é o melão? Ah! Meu Deus! Não deu tempo, galera. Ai, meu Deus do céu! Que lasqueira, gente. Será? Eu não sei nem o que a gente... Eu tinha até esquecido da chave do carro. Tinha até esquecido, galera. Mas eu vou lá agora pegar essa chave do carro, porque eu acho que vai estar o melão. E, de repente, dentro do melão, a gente vai conseguir a chave do cadeado. Eu acho que vai ser isso, hein, galera? Vamos lá. Melão, melão, melão. Ué, cadê a chave? Ah, minha nossa senhora. Tem que ir pelo cantinho. Ai, não deu certo! Não deu certo, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Vai, 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 vai. Vou correr, vou correr. Aqui? Foi. Gente, tem florzinha até aqui, hein? Olha lá ela, gente. De véu e grinalda. Toda lindona. Ai, dona Granny tá que tá, hein? Tá bonita, minha filha. Tá bonita. Tá linda, dona Granny. Tá linda. Vamos lá, vamos esperar a dona Granny passar pra lá. Foi. E aí a gente já pega a chavinha que tá ali, né? Eu acho que eu já vou ver o que que tem ali, galera. Eu acho que eu já vou ver o que que tem ali. A gente vai ter que ir pra lá, né? Que aí a gente faz o barulho ali pra baixo, ó. E aí... Ah, não acredito, não acredito. Vai, sai, 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 sai. Ah! Não tinha visto, galera. Não foi dessa vez. Avançamos bem. Mas não foi dessa vez que a gente venceu a Granny Noiva. Mas é um mod muito topzera que eu quero, com certeza, trazer mais vezes aqui pra vocês. Então, galera, já vai deixando aí o like. Já vai se inscrevendo no canal. Ai, meu Deus do céu. Cadê essa dona Granny? Nos vemos no próximo game. Avançamos bem. E aí